Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar. Então me conta essa fofoca, viado! Vamos começar então, hein, Vanessa? Vamos. Então bora! Simbora, já tá? É. Olá! Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conte Uma Fofoca. Hoje, com ela, a loba, a mais conhecida, a mais requisitada, a mais querida, a mais bonita. Ela, Vanessa Wolff! Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada. Participando aqui desse podcast maravilhoso com fofoca. Ela olhou aqui pra saber o nome. Deixa eu ver qual é o nome mesmo. Me conte uma fofoca, querida! Olha, quase que eu já ia falando outro ali, daqui que eu gravei aqui esse dia. Mas eu lembrei, me conte uma fofoca, tem fofocas incríveis. Sempre, meu amor. Muito obrigada pelo convite, mas... A gente agradece. Você não aguenta mais receber mensagem minha, né, amiga, pra participar de podcast? Não, você mandou esses dias, né? Eu só respondi e logo falei, vou pensar no caso, né, mas... Vou ver minha agenda. Ela falou assim, deixa eu ver minha agenda primeiro, né? Eu tinha psicóloga, eu desmarquei, psicóloga... Eu acho que vai ser igual, vai ser melhor, talvez, até hoje. Então, já tô meio assim da cabeça. Ai, que bom, do jeito que a gente gosta. É, né, pra ajudar uma incrementada aqui. E pra quem não conhece, gente, Vanessa Wolff, duvido que você não tenha acessado essa parte da Deep Web. Mas Vanessa Wolff é uma streamer, né? Isso. Modelo. Modelo. Atriz, performance. Aham. Maquiadora. Aham, maquiadora. Maquiadora profissional. Profissional. O que mais? Eu sou gamer. Gamer. E... Modelo, já falei? Modelo falou. Atriz. Atriz também. Não, dubladora também. Dubladora vem aí, hein? Exatamente, dubladora, tudo. Faço vozes incríveis. Quais são esses personagens das vozes? Ah, desagradora. Tipo... É a velha, sim. A velhinha, a Bete. Quem é a Bete? A Bete, que fortalece no boquete. E tem diabetes. E mais o quê? Tem o Juninho. O Juninho é o meu boquete. O Juninho é uma criança, né? Um erê. Uma entidade. Uma entidade. É uma criancinha. E tem também. Que agora eu tô fazendo uma bruxa. Quem é essa bruxa que eu não conheço? Que eu faço mais uma voz assim. De... Uma voz meio parecida com jornalista. Uma coisa mais... É, uma coisa mais mulher poderosa. Que ri assim... É, uma bruxa assim, que ri do nada. Entendi. E esse é um personagem que você usa na live, então. Isso. Pra jogar. Eu tô gravando na live, o GTA. É só isso na live mesmo. É, pra galera entender, tem um RP, né? O RP que vocês fazem é tipo uma história que você vai criando com um personagem. E aí, ele vai tomando rumos e rumos, né? Exatamente. Esses três aí já participaram de RPs. Ah, no personagem. Então, assim, eu tenho vivência de atriz. Porque... Nossa, toma já de picom. Olha aí, já de picom. Toma aí, pedi. Entendi. E aí, então... Mas eu não tenho DRT nem nada, não fiz curso. Mulher, é só mostrar suas horas que você deu pro Mark, gata. Tá doida. Exatamente. Já tem um currículo, já tem gravações. Então, já posso utilizar isso, né? Eu acho também. É um mega chiquérrimo. E aqui estamos para fofocar. E eu sei que você gosta de fofocar. E sua vida tem vários altos e baixos, né? Pra começo de conversa. Eu sei que era fofocar dos outros, não a minha. Tchau. Acho que antes de entrar pra dos outros, vamos falar um pouco sobre a sua vida. Vai que alguém que aqui entrou não conhece. Ou sei lá, vai ouvir a história pela milésima vez também, né? Porque, enfim... Sim. Uma história muito contada por aí. E tem algumas coisas dos outros aqui que dá pra encaixar, fazer um link com as minhas histórias. Um pouco com a sua, né? Porque a gente fala muito sobre golpe aqui. Inclusive, a gente fala muito, muito sobre golpe aqui. Porque sempre acontece alguma coisa de alguém cair em um e outro. E estelionatários. Estelionatários e tal. Agiotas. É, agiotas na minha cola. Aham. E você, eu sei que você não é daqui de São Paulo. Você é carioca, né? Exatamente. Sou carioca ali da Lapa. Da Lapa mesmo? Da Lapa mesmo. Você nasceu ali? Perto ali do centro mesmo? Não, eu não nasci. Vamos falar assim. Eu nasci em Niterói. Você nasceu em Niterói. E aí, quando eu era criancinha, eu já fui. Primeiramente, eu fui pra uma área nobre. Flamengo. Mas é nobre mesmo. Você tá fazendo piada, mas é, não é? É, é nobre. Mas assim, realmente, eu fui primeiro. Cheguei lá, criancinha. Você nasceu rica, então? Não. Eu nasci na favela. Acho que o nome é Santa Rosa, lá em Niterói. Acho que é alguma coisa assim. É Buraco do Boi. Falam que é Buraco do Boi. Ah, e você morou lá até quantos anos? Ah, eu acho que recém-nascida. Acho que com um ano de idade, acho que eu já saí. Eu não lembro de nada de lá. Já prosperou, já ficou rica com um ano? E aí, eu já fui rica. Já fui pro Flamengo. Aí, era pra ser luxo, patrocina. Ah, e a própria Helena, do Manoel Carlos, né? Exatamente. Eu senti ali. Aí, depois começou a ter uma crise financeira. Com quantos anos você começou a ter a crise financeira? Eu acho que foi perto da minha adolescência, com uns 14 ou 13 anos. Que aí, eu tive que sair do Flamengo e fui pro Centro. E foi pra Copacabana? Não, pro Centro. Não, pro Centro, com a Lapa. Ah, essa foi a crise. E foi a crise. A crise de Lapa. Porque Lapa já é uma baixaria. Entendi. Já é um lugar... E é mesmo, viu? Não, é mesmo, amiga. É baixaria, não é? É assim. Antigamente, acho que era pior, mas deu até um upgrade. Eu acho que aquela região ali cresceu, valorizou um pouquinho mais. É assim, minha vida é assim, vai valorizando. Como é que você fala o nome? Acho que é gentrificação. Tem todo um nome social. Vai gentrificando. É, vai gentrificando o local e eu vou saindo. O lugar vai valorizando. Não vai te cabendo mais ali, né? É, já não vai cabendo. Pois é, é assim que funciona. Entendi. Infelizmente, aí eu vou deixando de pagar o aluguel, vou sendo despejada. Enfim, é assim. Ah, e nessa época você morava de aluguel, então, no Flamengo? É, no Flamengo, a minha mãe que pagava, né? Mas a minha mãe pagava, né? Meus pais, é. E aí você foi pro centro. E aí eu fui pro centro. Pagando de aluguel também. Pagando aluguel também. E aí também, pagando… Pagou certinho lá. Aí teve um momento que a minha mãe faleceu. Aí depois era… O meu tio dava uma ajudinha a mais no salário pra conseguir pagar o aluguel. Mas foi valorizando e também não consegui pagar o aluguel. Tive que sair. Quando você saiu nessas vezes, teve que quebrar contrato? É que a gente gosta de saber. Quebrou o contrato ou não? Ou só saiu voada? É, teve a quebra de contrato. Quando você não paga o aluguel, você quebra o contrato, né? E aí vão atrás de você. E aí vão atrás de mim. Falando assim, aí, meu amor, não vai pagar o aluguel não? Você vai ficar morando aí, achando que é o quê? É a ocupação? E aí eu chego, né? Dou um choro e tal. Mas aí enrola até onde der. E tem que sair. Tem um momento que tem que sair. Ou então a polícia vem e te convida a retirar. Mas aí, nesse momento, foi aí que você começou a se envolver? Porque eu sei que sua mãe faleceu nesse período. Aí quem te acolheu foi um pessoal da sua família, então. É. Seus outros familiares. Pela parte de mãe, que é minha família. Que foi quando você começou a trabalhar com eles, não foi? Sim, eu já comecei a trabalhar com 15 anos ali. 15, 16 anos na farmácia de manipulação. Foi lá onde tudo aconteceu, né? Foi lá que acontece todas as bacharias, né? Essa farmácia tem história, né, Mona? Tem, tem, mulher. O que aconteceu nessa farmácia? Você roubava os remédios? O que que era? Não, não. Eu não roubava remédio. Eu roubava os dinheiros. Eu não roubava, não. Não roubava, não. E a gente, assim, tinha a briga por dinheiro. Porque lá era ruim pra pagar salário. Lá você entrou como funcionário, né? É, funcionária. E foi a primeira vez que você trabalhou com a família. Você nunca tinha trabalhado com a família? Primeira vez que eu trabalhei com a família. Um conselho pra quem vai trabalhar com a família, então. Olha, meu amor, por favor, analise bem. Se você é, assim, por perto de 18 anos, né, adolescente. Cuidado com as coisas que você vão assinar. O que que você assinou lá? Eu assinei contrato de sócia. E aí… Sócia da farmácia? É, mas sócia. Mas você já tinha feito 18? Tinha feito 18. Você tinha acabado de fazer 18. Exatamente. Assim, 18 assinou como sócia. É, exatamente. Eles esperaram, assim, o momento certo. Parabéns, feliz aniversário que está. Ai, o presente! Você virou empresária! E eles falaram assim… Esse, agora você é empresário, né? Gente, a sua Ananita! Já começou como empresária logo cedo. Pois é, eu achando ótimo, né? Nossa, empresário. Aí falou assim que o banco vai facilitar empréstimo, vai facilitar a sua vida, vai dar cartões. Eu tava achando isso uma maravilha, né? Uhum, e aí? Assinei, né? Minha mãe também falou assim, olha, assina. Sua mãe, ela não tinha ouvido? Tava viva, ela morreu quando eu tinha 21 anos. Ah, então você chegou a assinar o contrato, ela chegou ainda a falar pra você assinar, tudo mais, o contrato. Assinei a família, né? Quando assim, você pensa, ah, eu trabalho pra família, tô aqui, aí minha família e tal. Eles não vão deixar a gente na mão, né? Não vão deixar, exatamente. Não vão deixar me fodendo. É, e aí? E aí, assinei e tal. Assinei um monte de coisa. E tudo bem. Aí, aos poucos, foi passando o tempo. E aí foi chegando, assim, umas intimações judiciais. E você se entender, né? Porque tava chegando em... Pois é. Até então, você tava recebendo bem pra ser uma empresária? Não, eu tava recebendo o salário mesmo de um funcionário, assim. Que era? Mil, milzinho. Antes, eu recebia, nessa época, eu tava recebendo, acho que por volta de 600, 800. Aí, foi evoluindo até chegar ao grande salário de 1.500. Eita, que foi o auge. O auge. O auge foi quando entrou 1.500. E aí, chegou algumas notificações pra você lá. E aí, foi chegando notificações, compareça e tal. Aí, chegou notificação de comparecer na delegacia. Porque eu também assinei um contrato. Na delegacia? É, porque eu assinei o contrato pra... A luz, né? A energia lá, a Light. Também estava no meu nome. Não só, assim, a empresa. Mas, fornecimento de energia. E tinha o famoso gato. Eita! E aí, roubo de energia. Então, eu tava respondendo pro roubo. Você! Eu, uma ladra de energia. E aí? E aí, cheguei lá e fiquei, assim, com medo e tal. Mas aí, o advogado foi conversando. E eu acho que ele conseguiu resolver. Réu primária, não sei o quê. Ó... Instâncias. A culpa é do meu tio. Porque ele emprestou o nome. Eu emprestei o nome pra ele. É, mas você tinha 18 anos, então você sabe. Isso, quando você começou a receber as intimações. Você tava, tipo, com 19, 21, assim? 19, 20? É, eu acho que tava por aí uns 19, 20. Foi rodando, então. Você trabalhou ali uns, já tinha trabalhando, então, uns dois, três anos ali. É. E aí, nessa, tipo, recebendo o máximo 1.500 reais de salário. Chegando as notificações pra você sobre esse roubo da energia. E mais o quê? Tinha roubo dentro da empresa? Ah, dentro da empresa tinha… Manipulações, desvios e tal. Tinha roubo, assim, que eu sabia de outros funcionários roubando alguma coisa na empresa. Mas, fora isso, assim, grandes roubos. Mas dava lucro? A empresa? Ah, muito lucro, não. Era uma farmácia meio chapenda. E se chegasse o lucro e não entrava pra você o lucro? É, o lucro eu nunca olhava. Nunca viu? Nunca peguei assim, olha, deixa eu ver aqui como é que é. Porque como eu sou sócio, eu quero ter ações, né? Como se fala, royalties. Eu quero ter uma parte desse lucro. Eu nunca vi nada disso. Eu tava lá, mas de trouxa, só meu nome lá. E tudo bem, pra mim, né? Tava vivendo tranquila. Aí foi assim, mas chegando perto dos 25, 27 anos… Calma aí, então você ficou um bom tempo lá, mano. Fico, é, fiquei besta de tempo. Você ficou dos 18 até os 25 anos lá? Não, assim, dos 15 ou 16 até os 29 ou 28. Caralho! Não, calma aí, amiga. Até agora, praticamente. Foi em 2018 que eu saí, final de 2018. Você saiu total de lá? Isso, que eu falei assim, chega, não dá mais. Mas nesse meio tempo, a farmácia não tava dando lucro, então? Ela teve um momento que ela chegou, não dá mais lucro. É, eu nem sei quanto que dava de lucro, se dava lucro. Você nem via esse valor. É, eu sei que eu recebia o salário e era sempre atrasado. O que eu era pra ter recebido em determinado mês, eu recebia no outro mês. E era sempre assim, uma coisa atrasada. Então, o meu salário nunca foi realmente o que era pra eu ter recebido. Porque sempre era atrasado. E aí, provavelmente, o ouvinte tá pensando aqui, né? Ué, por que você não quebrou o contrato? Falou que não queria ser mais sócia. É, porque eu era da família. E aí, eu fui, eu era trouxa. Você quase falou, é porque eu era trouxa, não. Eu era da família. É porque assim, eu era uma zé ninguém, né? Eu não tinha nenhuma especialização. Eu fui fazer curso de maquiagem com 25 anos. E aí, eu era uma zé ninguém. Falei, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Eu não sei fazer nada além daqui. Eu me sentia uma super incompetente. Que eu não ia conseguir trabalhar em lugar nenhum. Me sentia meio que refém deles, assim, né? E eles também falavam pra mim, você não consegue trabalhar. Eles te colocavam nesse local. Exatamente. Então, eu já encutia na minha cabeça que eu era isso mesmo. Que era pra ficar aqui até uns 40, 50 anos ali. Eu já me imaginava assim. Mas aí, eu falei, não, não dá certo mais. Só briga, tava começando a ter briga o tempo todo. Briga por... Chegava a dois reais. Eu brigava lá com a recepcionista pra quem ia pegar esses dois reais. Porque era o dinheiro do almoço. Falei, não, esse é o dinheiro do almoço. Aí, eu tô falando, não, mas é a minha passagem. Às vezes, a passagem é o caralho. Vai voando, você sua bruxa. E aí, eu pegava o dinheiro, rasgou os dois reais. Mulher! Aí, tem que grudar lá com durex. Nossa, um vexame, uma palhaçada. Tudo já tava virando motivo de briga lá. Tava um caos. Então, foi em 2018 que eu falei. E eu comecei, né, a ver outros ramos. Já que eu tinha maquiagem, já no meu currículo. Eu tava começando a pesquisar outras coisas lá na internet. Então, eu fui aí, no ramo de streamer. Tentei, fui arriscando nesse ramo. Sim, mas rolou processo, até no meio, não rolou? Sim, é. Aí, quando eu tava ali, por volta dos 25, 26. Que eu fui recebendo alguns processos, assim, de valores. Ah, você foi recebendo? Não foi você que mandou o processo? Tipo, quero o meu dinheiro, minha parte. Não, você recebeu o processo? Eu fui recebendo o processo trabalhista, né. Porque eu, como eu era sócia, né. Tipo assim, de funcionários? De funcionários, é. Ah, de funcionários. Querendo os seus direitos. Porque saíram sem receber nada. E que você também saiu sem receber nada. E seus direitos. Pois é, eu saí sem receber nada. E é por isso mesmo. Porque eu era sócia, né. Vai receber o quê? Mas aí, essa galera te procurou pessoalmente? Não, pessoalmente não. Ninguém te colocou até hoje na parede. Até porque, é, muitos desses funcionários, acho que eu nem conheci pessoalmente. Ah, vários você nem conheceu. Você nem tava lá. É, que tinha filiais. Ah, tinha filiais ainda. Tinha filiais, tinha madureira. Tinha não sei o quê. E aí, esse povo de madureira, que tinha mais processos, eu não conhecia. Aham, e que pé que tá? E aí, tá aí com meus advogados. Já estão trabalhando nisso. Eu falo com eles o tempo todo. Eles falaram assim, ó. Qualquer atualização, vou retornar pra você. Porque você também foi uma pessoa negligenciada aí, né. Porque você não… Que responsabilidade você tinha no meio disso, né. É, eu fui trouxa, né. Não, você tinha a responsabilidade, obviamente. Tava o seu nome lá. Mas, enfim, você assinou isso com 18 anos. Enfim, era só um funcionário também, né. Sim, eu era, assim, realmente na prática, eu era só um funcionário. Só um funcionário. Mas no contrato ali, pela lei, diante a lei. E também ser laranja é crime, né. Então eu nem falo que eu sou laranja, eu falo que eu sou sócia. Você era sócia! Sócia anjo, é. É sócia que fala assim, sócia anjo. E tem uma história que foi um tio seu que foi te encaminhando pra isso, né. Foi, sim, é. Que foi o que falou pra você ensinar. Que a empresa era dele, né. E a empresa era dele. Sim. E esse tio, ele existe ainda hoje? Existe. Tá assistindo. Ele me acompanha ainda. Ele te acompanha? Eu já fui até lá na farmácia de novo. Quando eu fui no show da Numa. Você foi fazer o quê na farmácia, mulher? A farmácia também. A farmácia existe ainda? Existe. Eu gravei, fui gravando stories. Tá lá, tá lá. Se quiser ver lá. Será que eu falo? Não vou falar, não. Não, 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 não. Mas eu fui até mostrando, assim, nos stories. Inclusive, chegou um fã lá do nada. Na farmácia. Abraçar ele. Na farmácia. Pois é. Amiga, como você não chegou e destruiu tudo da farmácia? Pois é. Não derrubou tudo e falou. Ai, vou queimar essa merda. É, eu sou trouxa também. O amor vence. A família vence. A família acima de tudo? Família acima de tudo, em cima de tudo. Não, Bruna, pelo amor de Deus. Não, realmente, assim, eu cheguei lá, eu chego a estar numa boa, assim, tirando isso. Tirando isso o quê? Tirando todos os processos? Tirando toda… A nossa relação até que é ok. Mas, realmente, são vários centenas aí, vários processos. De cem mil reais, que já deve estar por volta de cento e cinquenta, mil. Caralho. É, mas eu entendo que agora eu tenho condições até de arcar, né? Então… Só não trabalharia com a família de novo? Deus me livre, jamais. Jamais trabalharia com eles. Então… Quero distância. Ai, saindo do mundo, então, da… Ai, que entramos de Vanessa, da família dela, gente. Ai, essa história é babado. Vamos para uma treta que afundou aí o mundinho porno BR. Pra você que chegou agora aqui no vídeo, ou tá acompanhando aí na estreia nossa no YouTube, ou tá só escutando aí no podcast, enfim, esse é o podcast Me Conte Uma Fofoca. Aqui trazemos um apurado das notícias, do que aconteceu de mais importante, relevante ou não aí no Brasil, né? E pra começar, a gente tem que começar com uma notícia muito, mas muito relevante, que foi a treta do mundo porno. E eu quero saber primeiro, Vanessa, você acompanha o mundo porno BR, assim, tanto? Olha… Um pouco, conhece algumas… Nada. Nada? Mundo porno brasileiro, nada. Nem internacional, nada. Internacional, eu já acompanhei muito. Eu já fui uma assídua consumidora de pornô. Eu gosto, assim, de um pornô… Eu gosto muito daquele que é um… É mesmo isso que você vai falar. Gosto daquele que come o prato de bosta. Não. Eu gosto daquele que é um gay que chama um hétero pra mamar e mamar o hétero. Eu gosto desse tipo de alinhagem. Ah, que é aquele tipo o Cizek Hunter. É. Tipo assim, ah, joguei um dinheiro aqui. Aquele, qual é o nome? O BFK, Keyhunter… Tem um, assim, que é bife… Não, o Cizek Hunter, isso. É, mas esse daí já é outra linhagem. Ah, é? É um cara, um gay, assim, bem feio, esculhambado. Que aí, chega lá, tem uns héteros, assim… É hétero que você… Parece que você pega na rua, assim… É hétero que você pega na rua, né, mas… Tem uns 50 pra você me dar uma chupetinha. Aí chegou lá na hora… Ah, tem na verdade 150, se você liberar o cozinho. Esse daí que você tá falando, eu acho muito fake. Muitos desses são… É, mas todos são, né, amiga? Não, mas esse aqui, os que eu vejo são mais convincentes. Entendi. Aí já traz uma veracidade. Você tem um critério, então, na hora de assistir? Pra ele ter uma história, né, pornô? Eu gosto desse, né, dessa linhagem. E o restante, eu gosto de, sei lá, o que eu vou vendo ali. Que aparecer… Que aparecer é gol. É, eu gosto muito da linhagem, o… Ah, eu sou ótima pra falar inglês. Que é? O Twink, né, aqueles… Sim, você gosta de uma Twink, então? É. A Luba gosta de um Twink? Amo, gosto. É o seu tipo de boy? Os novinhos, sim. Passada pelo seu histórico. Não lembro de Twink, hein, mulher? Ah, meu amor, mais uma coisa é o gosto. Achei que você gostava também de… Outra coisa é o… É o que tá aí pra… Não, achei que você gostava de ursas e tal. Ursa? Não gosto, não. Não? Não. Não gosto nada de ursas, não. Lembrei de um eixo, é bobagem. Não. Um eixo, né? Mas, vamos aqui. Pra treta dos irmãos dotados. Você conhece os irmãos dotados? Conheço. É, enfim. E já teve até treta… Eu acho que desde o começo da produtora… Quem não conhece, irmãos dotados é uma produtora aí do pornô. Que veio, na verdade, da junção de dois irmãos, né? Que depois da internet descobriu que eles nem eram irmãos, né? É, né? E tinha um que falava que não era adotado. Olha… Então era tudo uma grande mentira. Pois é. Mas assim, eu não tô afirmando nada. O que eu vi, pelo menos um, pra mim é adotado. Assim, pra mim, gente… Tipo assim, Vanessa. Passou de 17, pra mim é adotado. É? Pra mim, é. O que que é pra você adotado? Ah, eu acho que uns 23, né? 23 é adotado? E 20, tô brincando. Seu corpo também já bate palma. Parte dos 20 é adotado, eu acho. 20. 19 tá médio, tá quase adotado. Ai, gente. Vale os intermediários, né? Gosta, né? É porque assim, é aquele babado, né? A gente gosta de ver, na hora de sentar, que é complicado, né? E aí? Mas eu gosto de mamar. Mas sempre igual? O adotado. Aham. Mas sempre igual? Quando tem, agora, sentar é… Não vou mentir, que realmente é desconforto. É babado. Por isso que eu sou mais assim, da mamada. Não, mas… Do, da guinagem. Ah, você gosta da guinagem? Isso. Eu acho de quérrimo também. É. Mas enfim, gente, a treta aí dos irmãos adotados, quem postou foi o Dan Pimpão aqui. Ele postou uns prints, já resumindo um pouco da treta. E claro, fui averiguar, né? Pra entender o que estava acontecendo. Mas, basicamente, o que estava acontecendo é que o Tony estava gravando com um menino, né? Aqui. Como que é o nome do menino mesmo? Que é o namorado do Edu Albuquerque. Edu Albuquerque, ó. Vamos aqui, vamos colocar aqui o mapinha, ó. Edu Albuquerque é o do Irmãos Adotados. Ele é o CEO, ele é o chefe, o CEO da Irmãos Adotados. Ele fala que ele é o presidente, né? Ele fala que o presidente. Presidente da Irmãos Adotados. E esse Edu namora um menino. Sim. A Twinkzinha aqui. Que fez o serviço lá. Isso. E aí, esse menino aqui, o namorado do Edu, gravou com o Tony. E aí, eles soltaram um vídeo e tudo mais. Iam soltar lá e falaram, ó, que nossa parceria e tal. E até então, aqui no relacionamento deles, tá tudo certo. Ele pode gravar com outra pessoa, né? Não é. Tudo certo pra eles. Só que o menino pediu pra remover o vídeo. Sim. Ele falou assim, não quero mais que o vídeo meu, aquele que a gente gravou junto, fique lá no seu perfil. Quero que você te delete agora o vídeo. Sim. Só que aí vem um lado também. Aqui a gente entra nas causas trabalhistas, né? Como você pede pra você excluir, assim, do lado do vídeo, sendo que é o material que a gente trabalhou, a gente acordou, a gente falou que ia fazer, ia se divulgar com os dois, né? E aí, a gente perde o material, perde o negócio que a gente gravou lá no dia e tudo mais. É, perdeu o engajamento e tudo mais. Mas pelo menos, se for pra você… pra eu excluir, que tem um motivo, né? Pra que isso seja excluído. Aí ele falou, né, que era o relacionamento, né? Tá prejudicando o meu relacionamento. Então, quer ler aí os tweets? O que aconteceu? É engraçado, né? Conta aí pra gente, Vanessa, o que aconteceu aí? O babado… Pode falar aqui, pode comentar do primeiro tweet. É, não, mas pode falar do primeiro tweet. O primeiro tweet, então, que… Do Tony, falando assim, posso até apagar o conteúdo com seu namorado, mas a socada… Que eu dei no cu dele, tu não vai dessocar. Olha aí… Tony fala isso, então. Pois é, o Tony, que fez a parceria com o garoto, né? Que ele tá solicitando pra o Tony excluir o babado. Uhum. Sim, aí o Eduardo, a Buquerque, que é o chefe, o presidente dos Irmãos Dotados, chegou e falou… Sim, eu falei pra ele, ficou linda a cena, até bati uma e contei a ele. A socada foi visualmente deliciosa, mas o que ele falou pra mim foi que tava horrível, desconfortável e ele de pau mole e tímido, sem graça. Ou seja, o menino não gostou de como ficou o vídeo e pediu pra apagar. Foi, é. Parece que foi isso mesmo, mas eu acho engraçado, porque se ele falou que prejudicou o relacionamento, então… Mas por quê? Isso… E fica aqui a minha dúvida até agora. Porque tem uma mensagem aqui, né? Não, mas até então, ele não chega até falar com tantos detalhes. Por quê? O que incomodou tanto no vídeo, né? Eu acho que também a pessoa tem o direito, obviamente, de pedir pra pagar, mas eu acho que ela tem que dar no mínimo motivo, porque, enfim, foi um trabalho dos dois, né? Tá afetando o trabalho, né? Um outro garoto que investiu tempo, investiu, sei lá, gravando dinheiro, investiu ali na camisinha… E nessa da que ele falou, né? E tá prejudicando. Ele falou que até bateu uma pra cena, e isso não é um problema pra ele, tipo, não é traição nem nada. Ele gosta de ver, inclusive, o namorado dele transando com outras pessoas. Sim. Mas aí depois ele passa um ponto aqui importante, né, Vanessa? Que aí o Tony fala que ele checou nele. Ah, é? Ele falou aqui embaixo. Eita, isso daí eu já nem vi. Você não viu isso? Embaixo aqui do que ele falou, ó, que ele tava de favor, ele fala, por que checou em mim? Ah, é verdade. Teve esse babado. Então teve um cheque ainda no meio. Então um cheque, aí então é culpa, foi dele. E aí o Edu responde, calma aí, aí o Edu responde. Aí o Edu fala assim, meu marido nunca passa cheque. Para de blefar. Ou seja, o marido, impossível de passar cheque. Passar cheque, é. Então quem é que tá falando a verdade aí? E aí o Tony responde, ele fala, isso é pra você lagarde ser otário, seu cuzão do caralho. Do cheque? Tomara que não, gente. Se tem, eu não vi, gente. Se tem, eu não vi, pelo amor de Deus. E nem quero ver. Já rola uma escatologia. E aí até o Edu vai e continua e fala. Para de fingir que foi ciúmes, porque eu tenho fetiche em ver. Meu sonho é ver ele dando pro Diego Mineiro. Foi falta de empatia mesmo sua e não querer apagar. E aí até então, embaixo tem os prints, né, com os áudios, né. Nesse print, que nesse print que ele fala, ó, desculpa, mas eu não quero mais minha imagem vinculada nesse vídeo. Está atrapalhando o meu relacionamento. Foi o garoto, né, que gravou com ele dizendo isso. Então, eu tô achando que é mais o babado do Edu, que eu acho que ele ficou com um ciúme em alguma coisa. Então, o Edu tá falando que não foi ciúmes. Edu tá falando que, na verdade, ele tá protegendo aí o marido dele. Porque o marido dele ficou mal com a cena, não gostou, tudo mais da cena. Só que o grande babado foi a abordagem do Edu em cima do Tony, né. Do jeito que ele chegou e falou pra ele, né. Chegou e falou, não, eu sou o presidente. Aqui é o presidente dos Irmãos Dotados. Já ameaçando, né. Tem aí o áudio até, né. Tem o áudio aqui, tem todo o babado. Peraí, olha aí. É, que tu vai me perguntar. É o presidente dos Irmãos Dotados. Então, eu sou o marido do Riquelme. E eu estou solicitando, junto ao Riquelme, que ele não quer. É o Riquelme. A imagem dele vinculada no seu Ilifãs, no seu Twitter, qualquer mídia social, tá. Ele não quer vinculada a imagem. Eu estou falando e o resumo é esse. Caso contrário, a gente vai entrar com o processo. Ele está falando que é o presidente. Eu vou entrar com o liminar pra derrubar conta no Twitter, conta no Ilifãs e etc, entendeu. Então, acho que é melhor você apagar o vídeo que você tem muito menos a perder. Enfim, essa foi a abordagem que ele chegou no menino. Foi tipo assim, quero um conteúdo. É o presidente. É o presidente dos Irmãos Dotados. Então, apaga ou vão aí os advogados retirar. E aí, eu quero saber, Vanessa. De que lado você fica nessa história? Tem que ter um lado? Pois é. Quem você acha? Aqui temos, ó. Edu, Riquelme e Tony. Quem dá certo e quem tá errado nessa história? De início, eu fiquei assim, nossa, eu acho que o Eduardo tá certo. O que custa deletar? Porque realmente, se não gostou, né? Mas aí que eu vi que, na verdade, esse Eduardo é o esposo, né? Do outro. Que o babado… Que eu acho que ele tá com ciúme, alguma coisa assim, né? Você acha que é ciúmes? É, eu acho que é questão de ciúmes. Ele já falou que não é ciúmes, é. Falou que não é, mas acho que ele não tá querendo aceitar o babado. E aí, eu tô mais assim, do lado do Tony, né? Porque é o trabalho dele. Eu acho que eu tô um pouco também do lado do Tony, porque ainda teve depois o Edu, esse Edu Albuquerque, ele ainda falou, ele teve ainda uns pronunciamentos, enfim, ele fez vários pronunciamentos e fez um vídeo até junto com o menino, né? A forma como ele fala com o menino, até muitas pessoas apontaram, é que é um tanto meio agressiva e abusiva com o menino. Foi o que a galera apontou, né? É, então… Mas será que… Mas assim, eu acho que não tem nem certo e errado, porque o conteúdo foi deletado. Foi deletado já, né? Foi deletado, foi deletado. Só que o menino, tipo, entendendo como estava essa situação, que ele falou que ia te eliminar, não sei o quê, ele falou, então vou expor o que tá acontecendo aqui. E pra mostrar pra vocês como que é o Edu, como que ele é uma pessoa grossa e tal, como ele não tem essa educação. Enfim, acho que ele veio nesse ponto. Soberbo, né? Chegou assim nessa linhagem. E judicialmente, realmente, teria como deletar, né? Como ele ia apagar, aham. Pedir pra apagar, porque é, realmente, o uso da imagem do menino. Mas se ele não quer mais, ele também… Mas é claro, também tem os acordos que eles tiveram na SAP e tal. Pois é. Deveria ter feito um contratinho antes, né? É, eu acho que dar dica é um contratinho, né? É um contratinho. Aí é a dica, quem for fazer esse tipo de trabalho, de job, já prepara um contrato de trabalho, assim, com todas as terminologias lá, bonitinho. Pra não chegar assim, ai, o meu marido não quer mais… Não quer mais que o vídeo esteja no ar e não sei o quê. E a bicha foi lá e gastou o tempo dela pra gravar, né? Pois é, gastou o tempo, gastou o tempo, gastou a camisinha, gastou todos os produtos do pau. O pau tá sendo gastado agora. Quem vai pagar Sky, gente, que foi usado à toa, hein? Pois é, e agora? Como é que fica, vai ficar por isso? Ó, o prejuízo, né? Tá aí. E além disso, além dessa treta do mundinho pornô BR, Vanessa, também tivemos aqui, ó… Vou puxar a farofa da GK, menina. Farofa da GK vai rolar agora em dezembro. Você vai ser convidada, você acha? Pois é, eu tava na expectativa, né, de ser convidada. Aí eu falei assim, nossa, eu sou muito fã da GK, acompanho… Você acompanha? É, o pior que não. Assim, eu fui começar a acompanhar, eu acho que foi ano passado, assim… Ah, e acompanhar tem um tempo ainda? É, mas assim, o pessoal já acompanhava, já tinha amigas minhas que já coisava com ela. A Rebeca foi, não foi na última? Sim, a Rebeca foi. E aí, na época, eu não acompanhava ainda, não. Eu comecei a acompanhar mais agora, assim, mais assim, né, do ano passado pra cá. Se for chamada, você vai? Sim. Iria? Iria? Eu iria sim, né. Eu quero participar desse bafafá que lá… Esse que é uma bacharia, né, loló, gente usando loló. É o quê? É droga pra tudo quanto é lado. É o quê? O marketing do negócio! Ah, gente… Não, mas eu acho que assim, a farofa da GK, ela foi… Então, a farofa da GK, ela realmente ficou famosa porque era a putaria, gente, eu vou falar, era porque era a putaria, todo mundo se pegando, daqui rum, não sei o quê. Só que agora, depois que teve aquela edição que, tipo, estourou, bombou, todo mundo queria saber o que tava rolando e etc, tá maior ainda, né? Tá muito maior. E ela monetizando horrores, tem avião agora… Então, tem essa, ela fechou aí um avião fretado pra levar a galera e começou a distribuir já uns convites. E o convite, ela fez todo um marketing que vem dentro de um saco de lixo. Pois é, eu achei tudo esse marketing. O que você achou? Porque… Precisa, precisa receber, né, Mona? Eu preciso receber, combina muito com a minha temática, das minhas lives também, que eu sou minha acumuladora, né? E aí, no meu cenário, tem alguns… Uns lixões, né? Uns lixinhos. O pessoal até me chama de manucinho. Daí, eu falei, nossa, eu acho que a GK tá querendo aí mandar um recado pra mim, que eu vou ser chamada. Então, agora, olha pra câmera e manda o seu recado pra GK, amiga. GK, meu amor, amiga maravilhosa. Minha ídola, grande, influencer maravilhosa, comediante. Me chama, que eu vou na hora. Quero aí barbarizar, fazer sexo no meio do palco, usando droga. Não, não é assim, não. Eu quero ir lá pra divertir e tal, dar uma dançadinha, conhecer, fazer o network e tal, né? Eu acho, amiga. Depois você vem com as informações de quem pegou quem. E aí eu venho já com as fofocas dos bastidores. Tipo, se você fosse lá. Não, mas se você fosse pra lá. Qual seria o famoso alvo? Quem você ia querer pegar? Seria o influencer, seria aquele que faz humor também. Carlinhos Maia. Não, deixa eu ver aqui o nome dele que eu esqueci. Quem? É um tal aí. Não, é aquele amigo da pequena Lô. Ah, o Vitor Ferreira. O Vitor? É, o Vitor. O Vitor, então, é. Eu ia pegar ele. É? Quer mandar um recado pro Vitor também? E aí, Vitor, tô aí na pista. Vamos fazer uma parceria. Um bem bolado pra farofa? Vamos fazer uma parceria, um TikTok. Ou então um vídeo, assim, que nem esse dos irmãos dotados lá. Bora fazer. Com você checando? Ah, comigo checando, não. Comigo só, dando aquela mamada. Entendi. Pois é. Ah, eu queria ir lá e fazer isso. É bacharia, né? Entendi, Mona. Mas é, tava difícil. Eu tô na seca e já tá um tempão. Muito tempo sem pegar ninguém. Pois é, muito tempo. Desde o… Amiga, me fala. Eu ouvi uma fofoca que você tava pegando uma pessoa no Numanice. Não. Não? Nada, nada, nada. Nada? Numanice. No Numanice. Se conhece o Numanice? Eu… Numanice que eu conheço, né? Assim, por esse nome. Mas nada, absolutamente não peguei nada. A última vez que eu peguei realmente foi no… Ali na época do Pride Game. No Pride Game? É. Foi a última… A última pegação? O que foi? Que foi a desse ano? Exatamente. É? Foi lá pra junho, né? Por aí. Pegou quem? Bah! Eu não vou dar ibope, né? Chega. Mas foi bom? Eu não fiquei sabendo. Eu peguei, assim, duas pessoas, né? Duas pessoas no Pride Game? É, pegava de beijar. Mas nem beijo que eu tô dando ultimamente. Duas pessoas foram? Foi. É? Tem gente que pega aí dez numa noite. Na farofa dos dois de que pega mil. Enfim. Bom, pra finalizar o tópico farofa, então, você tá aguardando o seu convite, né? Eu tô assim… O meu único receio… Não, depois desse apelo, amiga, tem que vir. Mas meu único babado é que, assim, ficou muito grande realmente a farofa. E aí vão vir várias marcas. Todo mundo quer estar junto, tudo mais, até pra conseguir pagar. Porque é caro fazer uma farofa. Então eu quero saber realmente se vai ser ou não, né, gente? Essa putaria toda, esse babado todo. E até também tem a outra galera que tá aqui olhando e falando… Meu, vai ficar muito fake. Porque tá todo mundo sabendo que é esperado isso lá, sabe? E vai querer ficar se fazendo as partes aparecer. Porque até também tem um babado que esse ano vai ter uma contagem lá no telão. Você ficou sabendo? Contagem de quê? Contagem com o número de quantas pessoas pegou. Quantas pessoas você pegou? Vai ter uma contagem no telão de quantas cada um pegou. Meu Deus! Diz que vai… Eu ouvi que ia ter isso. Não sei se já mudaram de ideia nem nada, mas o babado que tinha falado ia ter isso. Aí as pessoas que não pegam ninguém, tipo eu, ficam… Imagina, amiga, imagina. Acho que vira um acolhimento em quem não pegou ninguém, sabe? Começar a se pegar lá. Aí dá uma deprezinha aí. pro pessoal que fica no zero. Aí o pessoal, nossa, eu acho meio humilhação. Acho que não deveria ter, não. Acho que deixa rolar ali e vai, sei lá, vai escapando as fotos. Olha, escapou beijando o fulano, não sei o quê. É isso. Aí vai ter gente querendo dançar, assim, pelada. Aí vai chamar atenção, fazendo espacate. Sei lá, beijando. É o momento de aparecer, de curtir também. Agora é o momento de aparecer, né? Cheio de publi, cheio de… De aqué, né? De aqué rolando. Enfim. E aí a gente tem um outro babado também que tá rolando essa semana, Vanessa. Que é o marido da Andressa Auraki, mona. Ah! É, velho, né? É o marido dela e ela, né? E ela, exatamente. E a mãe dela. E a mãe dela. E aí vou te contar aqui, coendo aqui, pra você ouvir o que tá acontecendo, mulher. Aqui. O marido da Andressa Auraki, ele pediu o divórcio. E aí detalha surtos aí que tá acontecendo com a Andressa, gente. Ó, no domingo, o marido da Andressa Auraki afirmou que ela tá internada na ala psiquiátrica lá no hospital em Rio Grande do Sul, há cerca de duas semanas. E ele tem um canal, inclusive, no YouTube, né? Que chama Canal do Maridão. E o nome dele é Thiago Lopes. E ele relatou aí que a Andressa Auraki, ela teria sofrido um surto psicótico e colocado a vida do filho deles em risco ainda, gente. E aí, as afirmações dele ainda foram rebatidas pela mãe da Andressa, viu? Aham, pois é. A mãe tá dizendo aí que… Que é a Marisete. A mãe tá acusando o marido, né? De aprisionar ela e tudo. E parece que ela ia fazer um curso, né? Eu não entendi esse babado do curso, né? Ele falou assim, a Andressa foi internada, ela está na ala psiquiátrica de um hospital porque há duas semanas ela teve um delírio psicótico místico. Que foi o que a médica falou assim que recebeu no hospital. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica falou assim que recebeu no hospital. Quando ela ainda estava em uma certa desconexão com a realidade. É babado. E aí, segundo relato aqui, durante o surto, a Andressa quis oferecer o filho de nove meses em sacrifício. E aí, o Serviço de Atendimento de Urgência e Brigada Militar do Rio Grande do Sul teriam sido acionados para socorrê-la no dia 29 de outubro, né? Sim. Enfim, aí durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac que ia oferecer esse sacrifício de Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras. É triste de falar, ele ainda aqui deixou. É, aí eu vi que a mãe falou que ela ia fazer um curso de alguma coisa. Um curso… Ó, o que a mãe falou. A mãe aqui, eu separei, Vanessa. A mãe falou, é fácil dizer por aí que ela surtou. Difícil é você falar a verdade. Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for da sua versão, conta o motivo também. Ou seja, olha aqui pra mim, mulher. O que você acha que rolou, então? Pois é, eu tô achando que ela usou a Ayahuasca e surtou a mulher. Não, mas aqui ó, teve também um babado aqui que a mãe postou aqui ó. Gente, só pra esclarecer, o curso que a Andressa fez era pra área financeira. Ela nem imaginava que teria esta regressão. Ou seja, parece que ela fez uma regressão. Ela chegou lá pra fazer um curso da área financeira e participou de uma regressão? Do nada? É que tem aqui o babado da mãe falando. Eu entrei aqui na Rainha Matos e vi. Que infos são essas que você trouxe? Pois é, tá aqui. Você vai escolher várias fake news agora, hein? Que a mãe da Andressa, a dona Marisete, está acusando o ex-gerno de estar ocultando o contato da filha com a família. Que ela está trancada. É babado. Então o marido tá trancando. Cácero privado? É babado. E ele já falou que isso é mentira, porque aqui até peguei a matéria, que ele falou que ele mantém, ó. Ele falou assim, eu falo com a Andressa todos os dias. Ontem eu falei com a Andressa por telefone. Ela tá ciente da informação que eu passei sobre ela. Cada telefonema que eu faço, ela tá melhorando. Então ele falou que ele mantém o contato com ela sempre. E ele também falou, falo todos os dias com a Marisete, que é a mãe da Andressa. A gente se inconforta, a gente briga, a gente aconselha um ou outro. Enfim, não tô separado, totalmente isolado, nem da mãe da Andressa e nem dela. É babado, né? Mas esse Thiago aí, ele é meio... Ela é bosta, né? Mas a Andressa também, né? Mulher, vamos falar a verdade, gente. A Andressa, eu acompanhava na época da Fazenda. Você acompanhava na época da Fazenda? Sim. Icônica. Depois virou evangélica, né? Tona era tudo. Agora virou evangélica. Aí ela virou evangélica. Mas aí você não viu o outro arco, quando ela saiu da igreja evangélica. E também saiu lá falando que todo mundo roubou o dinheiro dela. Cheguei o aniversário, roubou mais de um milhão, né? E meio que se arrependeu. Eu achava que, nossa, ela se arrependeu. Agora ela vai voltar, era putona, vai ser tudo de bom. Mas não, ela continuou evangélica, né? Ortodoxa, evangélica ali, chata, né? Já teve problema com evangélicos, Vanessa, na sua vida? Não, assim, pessoalmente... Nem entrando em live, nada assim, essa galera. Entrando em live, ah, sim. Às vezes eu impulsionava uma publi minha, né? No Facebook. E aí, centenas de comentários de velha evangélica. Você tem uma personagem evangélica, não tem? Tenho, é verdade. Tem uma personagem evangélica aí. E aí, quem é essa personagem evangélica? E aí, é uma personagem evangélica. Não tem nem nome. Tem nem nome. Só fico rodando lá, que nem uma louca. É, pastora Wolf, pastora Loba. A pastora Loba. E aí, eu fico lá, que nem uma evangélica doida, rodando. E faço aqueles estereótipos, gritando, né? Falando sobre Deus, a Bíblia, enfim. E aí, é babado, né? Que quando a pessoa tá muito nesse negócio de religião, às vezes, realmente a pessoa pode surtar, né? E se a pessoa usa uns... Né? Você acha que aconteceu alguma coisa aí no meio, pra ela ter esse surto? Será que ela não usou alguma coisinha? Não sei, amiga. Não vou afirmar nada. Pois é, não vou afirmar. Não sei, não vou afirmar nada. Não sei também o que aconteceu com ela. Espero que ela fique bem, né? Só sei que eu também já tive um surto. Com o quê? Por causa do uso de droga. Que droga? Eu tive um surto meio, assim, psicótico. E meio religioso, quase. E meio religioso? Como que foi isso? Não, mas como que foi isso? Você quer contar? Eu tava numa festa, né? E aí, ah, eu nunca usei nada. Eu tava curiosa pra experimentar as coisas, né? Tinha uma variedade, um cardápio. E eu falei, ah, eu quero experimentar. Quero tudo. E não dá, né, minha filha? A primeira vez de uma pessoa e já quer tudo, assim, vai dar babado. E deu babado. E aí, eu comecei a entrar numa de que eu tava… Aquele momento que eu tava ali era, tipo, purgatório. Que eu tava… Ia reencarnar. Que eu tava passando pelo inferno, pelo purgatório. Aí, eu comecei assim… Ah, onde foi isso? Em São Paulo? Foi no Rio? Não, mas foi em São Paulo? Foi em um lugar específico. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Quando eu entrei, assim, nesse mundo de streaming, acho que facilitou o acesso. É porque também eu nunca procurei, né? Vamos dizer. Um dia eu tava lá, você queria experimentar… Eu nunca procurei, mas a droga vem até você. E não foi bom pra você. Mas não foi bom. Mas não foi bom. Por isso que eu não uso nada hoje em dia. Foi um buraco total, assim. Entrei num buraco. Bad trip, né, que se chama. Aquela viagem ruim. E também, né, pelo fato de eu ter usado um monte de coisa. Já não sou boa da cabeça. Já tenho depressão. Já tenho uns conflitos internos. E aí, usa isso tudo. Aí, a pessoa cai numa ruim mesmo. Por isso que fica a servir de alerta aí, meu amor. Não vai achando que a droga é uma maravilha. Não, meu amor. Não é assim, não. Você pode entrar numa… É, eu não vou fazer esse discurso, assim, total, antidrogas. Eu sempre falo… É, eu sempre falo na redução de danos. Sem ter redução de danos, exatamente. O que você vai fazer, saiba com o que você tá fazendo. Com quem tá ao seu redor. É mesmo? Se hidratar. Se for droga, você faz assim, ó. Não! 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 Acho que é saber o que você tá fazendo. Eu não gosto de ficar fora do meu controle do corpo também. Então, tem que ver o que você gosta de estar no controle. Enfim, são vários fatores. É, eu não faço o discurso da Andressa Uraque, não. Não faço o discurso moralista. Eu faço aquele discurso de que, olha, toma cuidado, porque não é assim. Sabe quem tá usando, quem tá do seu lado, que você tá fazendo. O que você vai fazer antes, pra não cair em nenhum buraco também. Aí, igual caiu, né, Mona? Misturar coisa com o que não dá também. Às vezes, é difícil. Enfim. Aqui temos mais ainda notícias, né? Olha essa daqui, Vanessa. Tem mais coisa que tá rolando aí. Olha essa daqui. Jovem é detida em aeroporto ao esconder cinzas do namorado em plugue anal. Olha aí. Olha isso. Coenta isso daqui. Olha essa daqui, mulher. Eu achei interessante, sim. Uma jovem de 23 anos, sua idade, podia ser você, foi detida pelo segurança do aeroporto internacional de Dubai, aí nos Emirados Árabes Unidos, depois que o scanner identificou que ela trazia um objeto estranho, introduzido no seu corpo. O objeto era um plugue anal, que a australiana Sarah Button resolveu usar enquanto viajava de avião. E aí, o brinquedo sexual, ele foi um presente dado à Sarah, pelo seu namorado, que morreu há alguns meses. E aí, a jovem encontrou sobre a sua experiência em comum no TikTok, onde o vídeo chamou a atenção dos usuários, acumulando mais de 4 milhões de visualizações, mona. E aí, abre aspas aqui, ó. Eu expliquei o que era, mas havia uma funcionária idosa que não gostou muito da explicação, sem falar que os funcionários do sexo masculino criticavam a vulgaridade com que eu tentava me expressar. Ou seja, ainda fui silenciada e calada e rida, e todo mundo riu da cara dela ainda lá. E ela com o plugue anal. E eles, os funcionários do aeroporto, ó, colocaram eu e minha amiga de lado, sem muita explicação. E aí, a Sarah alegou que o segurança do aeroporto pegou os passaportes e telefones da dupla e que ela foi forçada a ligar para o pai para pedir ajuda da embaixada australiana. E aí, ela conta aqui. Uma hora depois, um funcionário bem alto veio e nos fez assinar um documento estrangeiro, com um texto super extenso, e disse que se saíssemos pela porta do aeroporto, iríamos para a cadeia. Eita, é babado. É porque também... E ela, ó, e aqui, ó, a australiana disse que gosta de poder levar as cinzas dos namorados inserida no plugue, porque ela sente a situação como se fosse uma piada. É, o jeito de viver o luto dela. E aí, ela ainda, ó, contou aqui. É muito legal poder levá-lo comigo para os lugares que sempre sonhamos em ir. Minha vida mudou muito, e eu gostaria que ele estivesse aqui para ver. Tá vendo pelo cu, né? Mas estou feliz por levá-lo comigo para lugares como Grande Barreira dos Corais e shows de banda que ele amava. Em dezembro, inclusive, olha só, Vanessa, ela vai levar ele para assistir um show do Bring Me The Horizon, né? Olha, eu não conheço. É uma banda de screamo, assim, meio de rock e tal. Olha, passando. Mas enfim, aí eu quero saber. Mas eu achei interessante. Quero saber, Vanessa. Eu cremaria. Você cremaria, Dona? E colocaria as cinzas no plugue anal? Não, assim, realmente, não é o meu. Não levaria com você de acompanhante? Não, eu tenho esse tipo de, sei lá... De ligação emocional. De ligação emocional, né? Porque realmente é uma ligação que ela tem, que pegou o negócio e ligou no cu dela. E se ela acredita que está levando ele para os lugares, né? Que ali é uma forma de você... De acolhimento. De superar o luto, de superar a perda, né? Então, eu acho que é válido você... É válido, esse acolhimento que ela teve. Esse tipo de acolhimento, é. Cada um vive de um jeito o luto, né? Exatamente, o luto de um jeito. Só que também, realmente, assim, o Aeroporto Internacional de Dubai. Dubai! Que é babado! Babado, né? Aí você tá aí, tipo assim... Aí você vai com o negócio no cu. É, e como tem aqui a foto, era aqueles de... Não que eu tenha usado, né? Diamante, que pisca. É, ele, na verdade, eu não sei se o material é metal, né? Será que é esse mesmo que tá aqui? Acho que é alumínio, talvez, o material. E aí... Bom, pra quem não sabe como que é um plugue anal... Eu já vi. Eu já tenho... Joga aí no Google como que é. É, joga aí. Dá pra você colocar assim no cu e tem realmente... Tem uns que tem o diamantezinho ali atrás mesmo, né? É. E aí tem... Eu tenho um que é uma cauda toda colorida, assim. Ah, você tem aquele de rabinho? De rabinho, toda colorida. Já usei na live, já fiz, assim, dancinha. É legal. Mas você colocou de verdade? Já coloquei. Já coloquei, mas não na live. Na live, não. Na live, você entrou com ele colocado? Não. Acho que eu vou colocar assim com uma calcinha e coloco ele de ladinho, assim, saindo só a brechinha. Ah, você não vai enfiar, enfiar? Não, mas até que o meu plugue anal, ele não é muito grande. É bem modestozinho. Quando você entra, ele fica... É bem pouca coisa, assim. É, bem pouca coisa. É porque você sabe que o plugue anal, ele não é tipo assim, um... Como se fosse um supositório mesmo, ele é pra você, tipo, ficar um tempo e alargar mesmo um pouco o cu, sabe? Pra ficar... É, pra ficar um tempinho ali. Sim, olha, eu não sabia que era pra alargar. Mas assim, o meu é a modesto. E quando coloco ali, fico confortável até. Entendi. E eu acho interessante. Entendi. Aí, sei lá, você que acredita, a pessoa que acredita aí que o namorado vai estar presente no cu, mesmo, né, assim, de uma forma, né, espiritual e a cinza, que a cinza do namorado tem ali vestígios, os fragmentos da alma dele, uma coisa, né, sei lá, os fragmentos, e pra gente finalizar, Vanessa, aqui também, vi que tem uma notícia aqui, que é uma coisa que já tava, já tá rodando há um tempo no TikTok, que eu, inclusive, resolvi trazer pra cá, que são blogueiros que tão sendo convidados ou não, assim, tem uns que só ficam na porta, né, existe um... Esperando o seu momento. É, não, eu não sabia que tinha até, é um nicho ali do TikTok, é uma galera que vai sempre ali pra portas do estúdio da Globo, pra ficar esperando os atores passarem por lá, ou algo acontecer, e eles têm se comportado muito mal e levado até umas reclamações pro pessoal do estúdio da Globo. E existem vários, se você jogar aí no TikTok, hoje em dia tem vários virais de galera que fica assim, esperando lá. Vi um menino hoje em dia, que praticamente, não sei, ela deve ser desempregada, amor, mas ela fica o dia inteiro lá, esperando alguém passar, pra gritar alguma coisa e tal. E aí o Lucas Pazin, que é um colunista lá da UOL, ele foi, né, averiguar o que tava acontecendo, né, e... Inclusive, você já foi lá pro estúdio da Globo? Eu nunca fui, hein. Nem quando tá, ali no Rio de Janeiro, você nunca passou ali perto também. Eu nunca fui, nem passei perto, fiquei em Jacarepaguá, né. Pois é, eu tava, quando eu fiz o curso Jacarepaguá, né. É longe de lá, não conheço. É longe de onde eu moro, que eu morava, né, lá no centro. Ah, não é perto assim do centro, nem nada. Não é perto, não. É mais assim, perto do recreio, parece. Eu não sei, ah, eu sou péssima de geografia. Mas aí, quando eu fiz o curso de maquiagem, eu até pensava assim, ah, eu vou fazer maquiagem na Globo e tal. Mas nunca rolou nada, não. Então, eu nunca fui pra Globo. Mas eu queria conhecer, queria realmente ficar que nem um TikTok lá. Não, eu achei isso muito a... Não, eu queria conhecer os estúdios da Globo. Eu queria realmente conhecer. E a Globo realmente, ó, ela convidou. Nessa daqui, ela convidou blogueiros. Olha! Pra um tour pelos cenários aí, de Todas as Flores. Que é a novela que tá passando aí no Globoplay, a nova, né. Já deu até uma treta que a gente contou aqui. Porque essa novela tá indo super bem, né. Tá todo mundo, inclusive, aí, comparando com a Travessia, né. Tá indo até melhor que a Travessia, né. Tá indo melhor que a Travessia. Todo mundo tá até falando isso, né. Tipo, ai, por que colocaram Todas as Flores aí no Globoplay e não colocaram no lugar de Travessia? Estaria sendo, provavelmente, um enorme sucesso, né. É. Parece que a Letícia Colim tá ótima. Tem a outra lá, comediante. Ai, que eu esqueci o nome dela. Parece que ela até brigou lá com outro... Com outro amigo dela que fazia um zorra total. O Rodrigo... Acho que era o Rodrigo... Olha lá, comediante lá. Aham. Ela tá brigada lá com ele. Mas parece que ela tá ótima num papel também. Super divertida. Eu até fiquei interessada em assistir. Mas eu não assisto por preguiça. Mas seguindo aqui, então, ó. A visita não incluía contato com o elenco. Era pra eles conhecerem... Que, inclusive, enfrenta um surto de Covid. Que, inclusive, também não vocês sabem, né. Mas tá rolando uma nova onda aí de Covid, né. E aí, então, blogueiros foram chamados pra ir lá no estúdio. E lembrando que a Globo teve aquele momento, né. Que foi, assim, inédito quando ela parou as gravações por causa da Covid, né. Nunca tinha acontecido isso na história da Globo. De parar, realmente, as gravações. Não ter episódio novo por causa da Covid, né. E aí, ó, abre aspas. Os convidados poderão conhecer cenários, como a loja Rods, né. O Taylor, a fábrica de perfumes, o apartamento de Zoé e a casa de Judite. Além de participar de uma apresentação sobre perfume, né. Só que, segundo a apuração aí da coluna da Splash, da Wall, os blogueiros, ao cruzar com os atores que circulavam pelo estúdio da Globo, se comportaram muito mal. Gritaram e assediaram com elogios constrangedores, enquanto gravavam as reações dos atores. O Chai Suede, inclusive, ele foi uma das vítimas, Vanessa. Eles fizeram um escândalo ao encontrar com o ator. Gritaram, lindo, gostoso. Foi uma situação bastante constrangedora para todos que estavam ali. Os blogueiros diziam, isso já viralizou no Twitter. Então tá ótimo, se viralizou. E aí, o mesmo aconteceu também com o Humberto Carrão, né. Nossa, gente, mas são dois gostosos, né. Que é difícil, né. É difícil de aguentar. De não se manifestar. Aí, nesse momento, desce aquela entidade de adolescente, fã de capricho, no momento, e começa a gritar. Lindo, tesão, bonito e gostosão. E aí, ele é o galã, né, de todas as flores, o Humberto Carrão. E ele tava circulando pelos estúdios. E ele também se assustou aí com os gritos, né. Falaram assim, faz o L, seu gostoso. Faz o L. Pelo menos são blogueiros. E aí, inclusive, vale lembrar que o Lucas Passin, que é o menino que fez aqui a matéria, ele já chegou a presenciar também uma coisa muito constrangedora, que foi no lançamento de Travessia, né. Que alguns blogueiros que foram também convidados pra conhecer lá o estúdio, eles chegaram até a quebrar umas partes aí do cenário, né. Eita, pra levar um pedaço pra casa. Essas visitas aí no Estúdio Globo estão gerando aí várias e várias repercussões no TikTok, no Twitter, de gente que tá aí, que é a favor ou não da visita dos blogueiros, né. E também deles estarem tirando a paz, causando com os atores, né. Porque assim, o papel… Uma coisa é você visitar de uma forma civilizada, outra coisa é você fazer baderna, né. Uma coisa é a própria ator, né, que ele foi contratado lá pra fazer a novela e tudo mais. Mas ele chega, sabe, o horário de entrar e sair e tudo mais. E aí no meio disso… E eu entendo os fãs, eu entendo que existem os fãs e tudo mais, o negócio. Mas acho que tem que existir um limite também do tratamento. Tudo tem que ter limite. Aí imagina que ele tá na pausa dele pra gravar, né. Que ele tá ali no estúdio, ele tá a trabalho. Concentrado, né, já tá ali, sim. Tá a trabalho, ali não é um ambiente de trabalho. E aí ele vai lá, tem uma pausa pra respirar. Ah, vou tirar um sossego aqui aí, chega assim. E aí, tesão bonito, gostosão, vem aqui, faz o L. Ah, eu acho um saco. Eu, se fosse uma atriz, assim, eu ia ficar… Você não é atriz, você falou pro pequeno… Ah, mas eu não sou contratada da Globo. Se eu fosse uma Global… Ah, tá, se você fosse uma Global. Eu ia ser bem daquelas enjoadas, olhando assim… O que é vocês aqui achando que tem intimidade pra falar assim comigo? Uma caçaquice. Pois é, ia ser uma caçaquice. Não, mulher, não, não ia ser caçaquice. Não, ia ser uma… Porque eu não tenho paciência, não, pra gente, assim, parece uns pirralhos, uns adolescentes doidos. Mas e os… Como que é o nome dessa fã base? Eu não gosto de gente, assim, eufórica, assim… Ahn… Efusiva e mexendo, assim. Eu não gosto de gente, assim, não. Gosto de gente, assim, quieta, assim. É, mas seus fãs não chegam assim em você? É, alguns fãs… Não, alguns fãs, assim, ah, Vanessa, posso tirar uma foto? Ninguém chega falando, faz o Elis ou a gostosa? Ah, eu não, até assim, eu gosto, assim, no meio da balada, né. Que assim, a gente tá numa… Geralmente, eles me encontram numa festa, né, numas coisinhas assim, nesses lugares. Eu gosto. E quando encontra, como que chega em você? Falou que não gosta, né, de quando chega gritando. É, se chegar gritando, assim, Vanessa, assim, pra todo mundo ouvir, eu fico meio assim, né. Mas, ah, eu gosto. Tem que chegar beijando o fã. É, assim, não beijando, não, depende do fã, né. Depende do fã. Se o fã for bonitinho, chega beijando agora. Se não, é só foto. Se for esculhambado, só uma foto, até um cumprimento, assim, de mão. De mão, com a mão. Com a mão. Ou então, só assim, uma coisa bem… Um cumprimento, assim, de longe. Mas se te encontrar na… Não, se a pessoa mostrar assim… Mas se te encontrar na rua, pode falar com você. Eu sou seu apoiador no Facebook, eu pago, eu te dou donate. Se chegar assim, aí é beijo, é foto, é carinho. Eu tô nessa, amiga, também. Ah, é? Tô com uma relação com apoiadores, amiga. Claro. Tá certíssima, né. Tem que apoiar o nosso trabalho. Inclusive, o nosso apoia-se aqui, ó. Apoia.se barra Me Conte Uma Fofoca Podcast aí. Toda quarta-feira tem episódio novo pra apoiadores. Vanessa também tem aí um apoia-se babado, né. Que é o apoio que você me dá durante as lives. Ou então, enfim, livepix.com. Pra profissional, né. Um apoio pra profissional, pra streamer, né. É, exatamente. Nós somos profissionais, somos artistas. Nós temos que ter… É, como se fosse… Vamos fazer até um paralelo aqui de artistas de rua. Ele fica lá fazendo a palhaçada, você deposita o seu dinheiro. Então, é uma tipo assim. Só que aí é um artista que fica fazendo palhaçada na TV, no vídeo, né. No podcast, fica assim, jogando. Então, a pessoa vai lá e, encarecidamente, dá o seu dinheiro. E apoia esse artista. E apoia esse artista, exatamente. Enfim. Apoie os artistas locais. Nossa, eu tô falando em cuspindo direto. É por isso que a garganta fica seca, que eu vou tirando toda a minha água. Ai, Vanessa. Muito obrigado por ter participado aqui dos Aporados das Notícias. Eu espero que você tenha saído daqui atualizada com tudo o que aconteceu. Seja do Mundo Pornô, seja do Estúdio Globo, seja em Dubai. Agora já sei que Dubai não é muito bom. Ou na Andressa Uraq. Não dá pra ficar com o Pluganau. É, Pluganau, não vou pra Dubai, não. Talvez um aqui pra Minas, assim. Dá. Por aqui, se tá liberado. Por aqui, talvez. Tá liberado o Pluganau. E, Vanessa, como as pessoas conseguem te encontrar? Quais dias você faz live? Faz live todo dia? Tem um horário certo pra fazer live? Como que funciona? Ai, meu amor. Tem tudo assim, regrado. A minha vida é cheia de regras. Tem ali os horários certinhos. Não brincadeira. Não, mas hoje você chega. Gente, hoje ela chegou no horário certinho. É, assim. Quando tem convites, assim. Quando uma outra pessoa tem uma expectativa sobre mim. Eu procuro chegar no horário. Pra pessoa não falar. Olha, essa pessoa aí sempre atrasa. Ela é uma negligente. É uma... Uma... Uma uó. Mas com as suas lives são assim também. Não é todo dia, às oito da noite e tal? É todo dia, gente. Live. Não, live quase todo dia. Você tá procurando fazer. Mas eu aviso nas minhas redes sociais. E tenho as minhas redes sociais. Vanessa Wolf, né? Ali, W direitinho. Vanessa com W. Wolf com W. Loubo inglês. E aí, você... Eu sempre dou a informação. Mas geralmente é todo dia, assim. Por volta das nove horas. No Facebook. Que eu faço live. E aí, eu faço live dançando. Eu faço comentando, conversando. Você tem feito muito react também, né? Eu faço react. Hoje em dia, você não é só, tipo, gamer, né? Exatamente. Por exemplo, ontem eu fiz react. React de Masterchef, de Corrida das Blogueiras. Vou fazendo react, bake-off, reality shows, assim. Eu faço várias coisas. Você tá acompanhando Corrida das Blogueiras? Assisti os dois primeiros? Ah, tô acompanhando. O primeiro foi a baixaria, hein? Assim, quem... De achar quem vai pra final. Assim, que eu tô vendo. Potencial. A... Elay. Acho que é Elay o nome, né? A Elay. E aquele... A Elay é boa. Muito boa. Aquele... Cris. A da Cota. Ah, o Cris. A da Cota. Assim, a da Cota em terceiro lugar. Em terceiro? A da Cota dá a expectativa. Aquele negócio que promete muito, mas na hora, acho que os desafios que vão surgindo ali, talvez ela não vá sair muito bem. Eita! Ela tem, assim, a personalidade dela, onde falar assim... Êêê! Né? Mas na hora de mostrar serviço, ela deixa a desejar. Eita! E quem você acha aí que provavelmente vai sair logo menos, tá? Entregando um pouco a corrida. Não, agora a próxima a sair vai ser a… Já esqueceu os nomes. Mas eu já sei quem vai ser, quem vai sair. Assim, eles nunca falam no episódio quem vai sair. Sempre no outro, né. Quem tava no flop, eu esqueci os nomes também. Era a Isa e a Hilary. É Hilary, é Hilary. Quem vai sair é a Hilary, com certeza. Porque o vídeo dela que ela gravou foi uma piada. Ficou horrível. Ficou fraco mesmo. E o parque ela é belíssima, belíssima, ela é boa. Mas na hora de falar… E na hora que ela começou a fazer, eu falei Nossa, ela tá conseguindo levar o negócio e fazer o vídeo lá, mas não… E eu até me surpreendi, que é a Isa que foi melhor. Eu também pensei nisso também. Eu também, me surpreendi. Mas acompanha aí o Corrida das Blogueiras no canal lá do Diva Depressão. Inclusive, meninos de novo. Intimação pra eles virem aqui fofocar tudo o que aconteceu lá. Pois é. Fiquei sabendo que eu loutrei tá nos bastidores e tal. E eles falaram comigo assim Ai, vamos marcar de onde é você lá pra casa. Aí eu quase que eu ia e acabei não indo. Mas ali ó, me convidem de novo pra eu ir na casa. Pra fazer essa baguncinha, né? Uma baguncinha, é. Eu quero conhecer lá aquele banheiro de pelúcia. Quero mijar tudo ali. No banheiro de pelúcia? Aquele banheiro de pelúcia. Meu Deus, tanto de cloriformes, que deve já estar se acumulando ali. As colônias de cloriformes fecais. Sei lá, é babado. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Somos aqui o Me Conte Uma Fofoca, tá? Episódio toda segunda, quarta e sexta. Quarta somente para apoiadores. Sexta em vídeo no YouTube e no Spotify, tá? E nas outras plataformas também estamos. Dá pra você escutar em áudio. Acompanha a gente. Apoie esse podcast pra ele continuar. E pra termos mais convidados babadeiros igual a Vanessa. Vanessa, muito obrigado de novo aqui pelo convite. por ter vindo, por sempre, na verdade, vindo meus podcasts desde o começo, viu? No Santíssima. A Vanessa sempre esteve aberta aí. Então, muito obrigado mesmo, viu? E aí, pode chamar. Obrigado. Beijo, gente. Tchau! 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 Tchau!